Bom dia pessoal, mandei o carro para a revisão, aproveitei para fazer uma caminhadinha aqui nesse belíssimo lugar. Esse lugar aqui é chamado, conhecido como Abrasital, aqui na cidade de São Roque. Aqui é o interior de São Paulo, vou deixar aqui o link na descrição, aqui era uma antiga fábrica de selagem, na época ainda se produzia muito algodão, essa fábrica aproveitava os recursos do algodão que era produzido aqui. Mas com o advento da chegada do Nailo, isso em 1890, mas com a chegada do Nailo, que se tornou muito mais barato, o algodão acabou ficando encarecido, então eles pararam de produzir e acabou fechando a fábrica. Mas é um belíssimo lugar, se tornou hoje um centro cultural aqui na cidade. Ali onde vocês estão vendo é a biblioteca, então o pessoal vem bastante aqui também para ler os seus livros aí, jornais e tudo mais. Ali é a brinquedoteca, onde a criançada vem para se divertir também, muito bacana. O lugar que é bastante admirado aqui pelo povo sãoroquense, o pessoal adora esse lugar. Porque na época em que a fábrica estava em pleno funcionamento, quase que a totalidade aqui dos trabalhadores eram daqui mesmo da cidade de São Roque. Imagina o trabalho que deu para fazer essa torre. Ele é todo feito em tijolinho, um por um. Interessante, não? Parece que o homem antigamente não tinha preguiça de nada. Vocês estão vendo essas tubulações aqui? Então elas vêm lá de cima, naquela cachoeira que eu mostrei para vocês lá em cima. A água era canalizada para as tubulações e eles utilizavam aqui nas fábricas para fazer a lavagem do material, do algodão e tudo mais. Uma coisa bastante assim, para a época, em 1890, foi necessário muitos recursos para fazer esse tipo de coisa. Aqui é conhecida a fonte de mármore, onde o pessoal fica tudo em volta aí para assistir os passarinhos. Normalmente é tarde, agora estou pela manhã, mas normalmente é tarde eles vêm tomar banho nessa fonte de mármore. Ela é bem rasinha, cheia da água, então os passarinhos daqui vêm para ficar tomando banho ali e o pessoal fica assistindo aqui. Então, um belíssimo cenário, bem gostoso de ver. E aqui tem a descrição da fonte. Fonte de mármore, essa fonte é feita de mármore Carrara, também conhecida como Bianca Carrara, pedra de origem italiana, utilizada no período do crescimento cultural, como na produção da escultura Davi de Michelangelo. Doada pelo doutor Estevô, a cidade, a fonte se encontrava na Praça da Matriz, região central de São Roque. Diante da reforma dessa praça, a fonte ficou guardada durante um período. Felizmente, devido ao seu valor histórico, a fonte foi remanejada para o centro educacional, onde se encontra até os dias de hoje. A fonte possui água limpa e já ganhou um selo de qualidade de sua água, porém não é permitido seu uso. O paisagismo ao redor da fonte é constituído pela planta Papiro, encontrada nas margens do rio Nilo. O Papiro era utilizado pelos escritos egípcios para relatar a vida dos farolos e as pontas do Império no Antigo Egito. Muito bacana, né, essa história? E quando você está num lugar desse aqui, você não pode nem estar ouvindo nada. Você tem que estar sem o fone de ouvido, você tem que estar percebendo o que está acontecendo no lugar. E você tem que procurar ouvir o som da mata. Eu vou falar para você, o lugar aqui é maravilhoso. Ah, é lindo. E as trilhas são extensas. É um queijo suíço aqui. Tanto você pode ir para lá, para cá, subir. Ah, não quero subir, vai reto aqui. Tem as cachoeiras, vocês estão ouvindo aí o barulho das cachoeiras. Então é um lindo lugar. E os animaizinhos também, né. Eu estou vendo ali um esquilinho subindo, saiu correndo. Muito bom. É a faxina. É a limpeza da mente. Precisamos disso, gente. Bom, eu sei que vocês devem também estar se perguntando a respeito da Uber aqui na cidade. Como que ela funciona. Eu fiz alguns testes, trabalhei alguns dias aqui, só para me ver como funciona e poder contar para vocês. Mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Hoje, acho que eu não queria falar sobre isso. Hoje é um dia de descanso, como eu falei. Hoje é um dia de faxina, de limpeza. Então, vai ficar para o próximo vídeo aí. A gente vai fazer alguns comentários, sim. E é bem pertinho da rodoviária também. A rodoviária está a poucos metros ali atrás. Então, é bem fácil de chegar aqui. São Roque, como vocês sabem, está a mais ou menos 60 quilômetros de São Paulo. Então, é uma hora e meia, mais ou menos, de ônibus pelo Terminal Barrapunda. Muito fácil de chegar aqui e muito bonito também. Então, se você quiser aproveitar, é um belo lugar, uma atração turística, um ponto turístico muito bacana aqui da cidade. E tem tudo isso daí. Bom, mas é isso aí, gente. Eu falei um pouco da história aqui da cidade. E a minha intenção também aqui no canal, como o canal chama Falando de Uber. Também queria passar essa ideia para vocês. E que a gente não ficasse tão bitolado naqueles problemas ali do aplicativo, do trabalho nosso, que é cansativo. Então, eu queria mais mesmo é fazer uma pausa para a gente descansar um pouquinho a mente. E praticar um exercício aí, porque, como eu sempre falo, a gente fica muito tempo parado. Fica muito tempo sentado ali no volante do carro. E isso, futuramente, vai trazer problemas. Nós temos alguns vídeos aí pela internet já falando sobre problemas de motoristas. A profissão é bem antiga, apesar de que a Uber é nova, mas a profissão de motorista é muito antiga. Motorista de táxi, principalmente. Então, é um vídeo aqui falando de Uber, mas é um vídeo para todo mundo. Qualquer tipo de motorista, qualquer pessoa que fica muito tempo em uma posição só, sentada, parada. Então, é isso que eu vim trazer para vocês hoje. Espero que vocês gostem. Se você gostou, deixa um like para nós. Se inscreva no canal, ative o sininho e faça seus comentários lá embaixo. Ok? Então, o que eu queria falar para vocês hoje é isso. Um abraço a todos do nosso canal falando de Uber. Uber, 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 Uber E aí